Além dos direitos do consumidor, outra preocupação durante a Copa do Mundo é com a saúde. Um centro nacional de operações com base aqui em Brasília vai monitorar situações de emergência registradas no Mundial. São 1.500 profissionais atuando até o dia 23 de julho. O anúncio foi feito hoje em Brasília. O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde vai articular ações de atendimento à saúde e vigilância sanitária durante a Copa do Mundo de 2014. O monitoramento vai funcionar assim. Um centro nacional instalado na sede do Ministério da Saúde em Brasília vai receber informações em tempo real de outros 12 centros regionais em cada uma da cidade-sede dos Jogos. A ideia é agilizar o atendimento de situações de urgência e emergência, vigilância de doenças transmissíveis e da dengue, além de outras ações de prevenção e atendimento em caso de desastres, por exemplo. Tudo articulado com estados, municípios e também com os serviços privados de saúde dos locais. As ações do Centro Integrado vão envolver 1.500 profissionais de saúde. O atendimento dentro dos estádios é da FIFA, porém há pessoas dos estados e municípios dentro dos estádios trabalhando de maneira organizada com a FIFA e também pessoas do Ministério da Saúde atuando aí. Se acontece algum problema de maior gravidade que precisa ser levado para fora do estádio, essa pessoa, essa ocorrência já é informada imediatamente para o CIOX de cada cidade-sede e imediatamente também aqui para o CIOX Nacional. Toda essa articulação começa a funcionar a partir desta quarta-feira, 28 de maio, 15 dias antes do início da Copa, quando começam a chegar as delegações e turistas estrangeiros e vai até o dia 23 de julho. Segundo o Ministério da Saúde, o monitoramento vai além dos estádios, se estende para hotéis, bares, restaurantes, locais de grande aglomeração de torcedores e até para os centros de treinamento das seleções. Também foi lançado um novo aplicativo para tablets e smartphones. O Saúde na Copa é gratuito e está disponível em português, inglês e espanhol. Com uma tela interativa, a ideia é identificar casos de doenças entre os torcedores e indicar os serviços de saúde mais próximos. Acho que nós chegamos preparados, acho não, tenho a convicção de que nós chegamos preparados e mais do que isso, nós demos passos consistentes para ter um sistema de saúde integrado entre União, Estados e Municípios, mais fortalecido para lidar com grandes eventos e proteger a vida não só dos turistas estrangeiros, mas dos turistas brasileiros e dos brasileiros que participarão dessa grande festa, das manifestações de alegria do povo brasileiro, curtindo esse evento fantástico que é a Copa do Mundo. Outro aplicativo, aliás, o aplicativo Saúde na Copa já está disponível para download de graça nos sistemas operacionais Android e iOS.